As doenças sexualmente transmissíveis estão presentes no mundo inteiro. Elas estão inseridas na comunidade de maneira intensa, alertam autoridades sanitárias. Todos os dias, mais de um milhão de pessoas são infectadas em algum lugar do mundo. Cerca de 374 milhões de casos são referentes a quatro tipos de doenças. A maior parte das ocorrências são de pessoas entre 15 e 49 anos. Estes dados são referentes às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, também chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Estes casos também estão presentes aqui em Pato Branco. Todos os dias, a saúde pública do município registra novos casos de ISTs. O médico Maurício Cândia fala sobre o problema. Todos os dias, são registrados casos nos consultórios médicos da cidade, destacando como estas doenças se manifestam. As infecções sexualmente transmissíveis se manifestam de várias maneiras, através de corrimento, tanto no homem como na mulher, por exemplo, as gonorreias, clamídia, tricomoníase, candidíase, se manifestam através de corrimento. Outros se manifestam através de feridas, feridas, assim, no órgão genital, perianal, dependendo da condição das pessoas a serem homossexuais ou não. E, às vezes, essas feridas enganam muito, porque um é doloroso e outro é indolor, como a lesão primária da sífilis é indolor, por isso que, às vezes, as pessoas não procuram, assim, consulta médica. E outros, através de verrugas, né, que são as famosas, né, né, crista de galo, que o pessoal chama aí, viu, então, toda vez que tem lesão, assim, no órgão genital masculino, pós-sexo, sem preservativo, tem que procurar um auxílio de um profissional. Apesar de não estarem mais na pauta, principalmente dos meios de comunicação, estas doenças sexualmente transmissíveis estão muito presentes na sociedade. O famoso, aquela frase, que não é lembrado, que não é falado, não é lembrado. Então, a recomendação sempre, toda vez que tem uma prática sexual, sem preservativo, assim, tem que procurar uma consulta. Aliás, os exames de ICT já constam, já, de um check-up, quando faz, assim, semestral ou anualmente uma pessoa. As doenças estão em todas as faixas etárias, mas, principalmente, entre os adultos jovens, lembra o médico. Os adultos jovens, vamos falar aí dos 15, 17 anos, até os 39 anos. Essa é a faixa mais comprometida, assim, tanto na sífilis como no HIV. Doutor Maurício dá algumas dicas e orientações sobre um comportamento seguro em relação ao problema. Uma prática segura, assim, é através de preservativos. E prática de sexo, assim, é seguro, com o uso de preservativo e exames periódicos aí para... Porque, às vezes, o nosso principal objetivo sempre é a prevenção. Mas, às vezes, não é 100% isso, então, pelo menos que seja um diagnóstico precoce para ter um tratamento correto e levar essa pessoa a uma vida normal. Fundamental é o diálogo entre pais e filhos. Conversar com seus filhos, assim, inclusive, orientando, às vezes, tem pessoa que tem filha que está gestante, às vezes, o marido tem uma relação fora do casamento e leva para essa gestante, assim, e contamina tanto a mulher como o filho que vai nascer. Aquela máxima, doutor, se a família não educa, o mundo deseduca. Exatamente. É isso aí mesmo.